Salve, salve pessoal do Youtube, estamos chegando com mais um vídeo para vocês, olha aqui hoje pessoal, até eu sei que eu estou meio atrasado aí, sei que eu estou um pouco atrasado com a gameplay dessa arminha aqui da PP2000, mas enfim pessoal, estou gravando aqui, até que enfim né, na verdade é assim né, como a gente teve atualização aí na quinta-feira, para mim é um pouco complicado estar gravando na quinta por causa que eu tenho os compromissos, então fica difícil e eu não consegui gravar então na quinta-feira, por isso que eu estou trazendo só agora essa gameplay aqui, o cara veio seco né filho, o cara veio seco, sequinho, o cara plantou a mina hein, passamos, passamos direto, vai lá então, vai lá então, ainda tem um cara vivo hein, tem um sniper vivo, mas está de boa, está de boa, então pessoal, depois da atualização aí PP2000, arminha de engenheiro alugável de GP, é uma arminha pequenininha, mas meu amigo, 45 bala com toda essa cadência aí, vou te falar hein, muito bom cara, joguei uma partida, é a segunda partida que eu estou jogando com ela, achei muito, muito, muito interessante, essa arma aí, gostei bastante dela, está bem, bem forte aí, então cara, vale a pena hein, vale a pena o investimento aí, comprar ela, sei que é de alugável, mas pelo menos você vai economizar o GPzinho do reparo aí, que vai ficar tranquilo, e hoje eu estou aqui pessoal, trazendo aí, depois de bastante tempo, já que eu não, não gravo uma, uma Odepot, Odepot, Odepot meu amigo, é isso que é, é, planta de bomba né cara, opa, opa, corre, corre, ah, boa rato, boa rato, bom, 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 lindo kill, é, fazia tempo que eu não gravava mais, é, planta de bomba aí, D17, então eu resolvi trazer para vocês aqui hoje aí uma D17, belezinha pessoal, e para quem aí não conhece né pessoal, esse aqui é Warface, você pode estar baixando aí no melhor estilo aí, 0800, de graça aí pessoal, primeiro link aí na descrição do vídeo, é só clicar lá, criar sua continha, baixar o jogo, e se divertir, se quem quiser aí tá jogando comigo aí, final de semana aí, sábadozera aí, sempre tem a live aí no canal do Taubo, então é só chegar junto aí, que a gente faz, se divertir, marotamente, o cara já tá aqui ó, eu vou quietinho aqui, ui, 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 u Meu amigo, se eu matasse esse cara Eu ia ficar contente Porque eu fiquei sem vida Nenhuma Médico, pro outro lado Tá aí o bosta Boa Que isso, caraca Médico, ô louco, hein Vamos lá time, 4x1 Vamos junto com o time, né pessoal Vamos junto com o time, porque senão Esse foi Vamos carregar Senão é pouca bala, hein Vamos entrar aqui Já plantamos rapidão aqui Já deixamos uma Um pacote aqui Olha o cara lá no fundo Faleceu Eu acho que tem um carinha Costa, hein Morreu Show Morreu Boa time 5x2 Viajou mesmo, hein Vou te contar Viajou mesmo Vamos lá pessoal Vamos dar uma invertida no mapa aqui agora Esperar aquela granada Esperar aquela granada cair aqui Sempre cai uma granada aqui Caiu não Vamos embora Não vou lá pelo meio Porque a arma não tem muito alcance, né cara Então A carinha correu A carinha correu Ai Ultron Tem uns caras aqui Vou jogar aquela granada lá no fundo Boa Boa Eita Aí Já tem um cara A costa aqui Ajuda aí Ajuda aí Poxa vida Ninguém me deu um lifezinho não A matar, né Ih, morreu também Ei Meu amigo Caramba Caramba Tá difícil, hein Tá difícil Matar o cara Dei um full hit no começo E depois simplesmente Errei todos os tiros Que isso Bom, defendendo A gente tava defendendo Mais ou menos Bem, né 2x2 2x1 Tá no mesmo lugar Aí 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 Já tava irritado, né Já tava irritado Só esperei ele pular, hein Eu li pela sombra, hein Isso faz diferença, né pessoal Jogar aí com uma qualidade um pouquinho maior Aí Muitos lugares aí que A sombra acaba explotando O cara Cadê minha sombra ali, ó Faz diferença, né cara Então Fica ligado aí na sombra, hein Opa Aí me ferrei, hein Sai fora Vai fora Vai fora que veio o granado O cara aqui, ó Granada rindo O cara tá aqui em cima, hein Esse faleceu Tem mais um Ah não Acabou já Já acabou 8x4, show Vamos lá time É isso aí Vamos defender Defender a gente tá matando pau aqui Início da rodada Ui, 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 ui Quase errei tudo, hein Essa mira aqui de perto Nada fácil, hein O cara no fundo Tá com a granada O cara aqui Eita Opa, opa, opa Ah Tava carregando, velho Bem na hora Ô time Vamos junto, galera Vamos junto Ih, morreu Ai, ai Vamos lá time Vamos defender Vamos defender Não deixa os caras encostar, não Não deixa os caras encostar Opa Caramba Slayer Tá matando de longe, hein Vai time, vai time Vai ressar tudo, velho Não dê Meu Que isso Vai costa, médico Vai costinho Ai, mata, mata, mata Caraca, gente Não Meu Nossa Meu time é mais Tem mais sorte do que juízo, hein Olha isso Que isso, gente Meu Deus do céu, galera Pera que é isso Vamos dar um Um rush doido aqui Vamos dar um rush doido aqui, ó A gente já acaba com o médico ali Aí Falta só dois, hein Ó, tem um cara já rushou por aqui, ó Ixi Já gastei minha granada, né Ih, full hit Esse foi Falta só o ultron, hein, gente Falta só o ultron Ele é bolado, mas dá pra pegar, hein Três contra um Aê Achei que não iam conseguir levar o cara Ô, louco, gente Boa, amiguinho Não Corre não Fica, fazer meu serviço Plantar a bomba Bomba plantada Já dá aquela pressão, hein O cara tá vindo costa aqui, ó Não vou dar a cara não que é sniper, hein Vou dar a cara não que é sniper Lá no fundo, hein Tive que dar a cara, né Boa, time Show Dez a seis Só mais uma, galera Só mais uma Vamos, dois Tomara que eu passe Passei O médico já tá ali, ó Deixa eu dar um suporte aqui, ó Boa, médico Tive o cara Um carinha marcado lá Vou chegar aqui Levanta a bomba rapidão Bomba plantada Ih Opa Quase me matou, hein Falta sniper Cadê ele? Boa, time Show de bola, hein 25-11 Com essa delícia PP2000 Caraca, que arma boa, hein Então, pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa partida aí Foi meio atrasada A review dela, né Mas tá valendo, né, pessoal Então, deixa aquele like aí Se você curtiu Se você não for inscrito Se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau E o salve de hoje, pessoal Um salve aí para o Nathan Felipe Um outro salve aí também para o Mascarado Gamers Um salve aí para o Wellington Pereira Um salve também aí para o Steve Ferreira Que tá pegando o Wi-Fi da vizinha dele Diz que é só Wi-Fi, hein Um salve também aí para o Envenenado Gamer Um salve aí para o Hamilton Machado E quem me pediu um salve partido aí foi o Vicente 13 Valeu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto